Fala meu parceiro rubro negro, já começa esse vídeo pedindo, se inscreve no canal, amassa esse botão vermelho aqui embaixo, pá, se inscreve no canal meu camarada, aciona o sininho da notificação e amassa o dedo no like, fechou parceirinho? Ó, vamos comentar aí as notícias do Flamengo, valeu nação, vamos comentar sobre esse zagueiro do Botafogo que andou provocando o Flamengo, é uma coisa incrível, o cara me perde, tem a cara de pau de falar, enfim, vou comentar aí com vocês, vamos comentar aí sobre a questão dos ingressos da final da Copa Libertadores da América, tem novas informações sobre como conseguir esses novos ingressos da final em Lima, né, tendo em vista que a final mudou de localidade, era em Santiago, agora vai ser em Lima, vamos comentar também sobre a projeção dessa partida entre Flamengo e Bahia amanhã às 6 horas da tarde no Maracanã e várias outras informações do Mengão meu camarada, então ó, assiste o vídeo até o final, é de suma importância que você assista o vídeo completo pra você ficar por dentro de todas as notícias do Flamengo, fechou parceirinho? Então toca aqui, toca, mas tocou mesmo meu camarada? Então vem comigo Rubro Negro, vamos ver a notícia do Flamengo, que eu faço aqui, tocou, a rapaziada da Miguel não toca no bagulho, né, eu tô ligado, vocês são fogo, mas vamos lá, é, uma cena muito engraçada, primeiramente é uma cena bem curiosa que eu vou comentar com vocês aí, vocês sabem que o Gabigol, ele comemora o gol assim, né, todo mundo sabe que ele vai lá, faz o gol, e aí rapaz, o atacante Romarinho do Fortaleza, né, nesse jogo da quarta-feira que teve Fortaleza e Corinthians, né, ele foi lá, abriu o placar pro Fortaleza, 1x0 Fortaleza e na hora de comemorar, foi lá e lançou, nada conta, né, tem uma rapaziada que tá criticando, ah, você é plástico, eu não sei se tem direito autoral de comemoração, mas deixa o cara, deixa o cara, vai ver, o cara é fã do Gabigol, vou aqui imitar ele, fazer o quê? Tem gente que tá fazendo até piada, é engraçado, é a mesma coisa quando alguém comemora daquela forma que o Cristiano Ronaldo comemora, o camarada faz o gol e dá aquele salto, parece até, enfim, cada um comemora do seu estilo, é, o Flamengo finaliza, finalizou ontem, na verdade, a preparação, ontem não, hoje, hoje, hoje é sábado, tô ficando duro, é a preparação pra essa partida diante da equipe do Bahia, né, que finalizou os treinamentos táticos e técnicos, né, vai lembrar que o técnico Jorge Jesus não vai poder estar presente nessa partida diante da equipe do Bahia, quem vai estar lá na área técnica vai ser o seu auxiliar, João de Deus, que é muito competente, não é o mero auxiliar técnico, ele ajuda demais o Jorge Jesus, então ele tem a capacidade total de chegar lá, fazer um bom trabalho e substituir a altura, o técnico português Jorge Jesus tomou o terceiro cartão amarelo e tá fora dessa partida diante da equipe do Bahia e, rapaziada, o Flamengo tem que entrar com sangue no olho nesse jogo contra o Bahia, eu fui lá na Bahia, tomamos 3x0 nas costas no primeiro turno e a gente tem que dar revanche, porque nós somos Flamengo, vamos dar revanche pra cima desses caras aí, 3x4x0 neles, é essa a minha opinião, o Flamengo tem que botar um baixo nesse 3x0 do Bahia, porque esses antes aí, eles só tem esse argumento pra falar, ah, mas o Flamengo tá muito bem, tá muito bom, mas tomou 3x0 do Bahia no primeiro turno, então, a gente tem que dar uma caçapada, e os baianos, os baianos torceram pro Bahia, ainda ficam me gastando a pampa, fiquei bolado, faz parte do futebol, né gente, mas a gente tem que dar uma caçapada aí em cima do Bahia, quem vai apitar essa partida vai ser o árbitro Caio Max Augusto Vieira, eu não conheço esse árbitro, tá, não conheço, não sei quem é, não sei se ele é bom, se ele é ruim, só espero que ele não roube o meu Flamengo, tá, a pitch tranquilo, a arbitragem dona, é tranquila, só isso que eu espero, vamos ver como é que vai ser, no pós-jogo, falo pra vocês como é que foi a arbitragem do Caio Max. Bom, Nasson, agora vamos comentar aí a questão dos ingressos da final da Copa Libertadores da América, o que que acontece? A Eventim, né, quem organiza a venda desses ingressos da final da Copa Libertadores da América, ontem enviou um e-mail para todos os torcedores rubro-negros que compraram o primeiro ingresso pra final em Santiago, né, informando que a venda, a venda pra você recomprar o seu ingresso, porque todos os ingressos foram cancelados, né, independentemente daquele rubro-negros que comprou e queria ir a final, teve o seu ingresso cancelado, então a Eventim, né, a empresa que gerencia a venda de ingressos da final da Copa Libertadores da América, enviou um e-mail para todos esses rubro-negros que haviam comprado o ingresso da primeira final, que seria lá no Chile, que mudou pra Lima. Informando o quê? Ó, rubro-negros, você tem 72 horas pra prioridade da compra de um novo ingresso, né, você tem que utilizar o código que você utilizou na primeira compra pra fazer jus a essa prioridade, disponibilizou lá o link pra compra do ingresso da final da Copa Libertadores e também informou que esse código estará lá no link mandado pelo Flamengo, né, que é mengo.com.br barra libertadores, você entra lá com o seu login e senha do sócio torcedor e vai aparecer lá o seu devido código. Tendo o código, copiou o código, você vai lá no site da Comebol, da Eventim, que vende os ingressos, insere o código e você recompra o seu ingresso pra final da Copa Libertadores, ou seja, está aberta a nova venda de ingressos pra final da Copa Libertadores. Então, se você comprou o primeiro ingresso e quer comprar esse segundo, você tem uma prioridade de 72 horas. Passando as 72 horas, você não terá mais essa prioridade e o seu ingresso será colocado à venda para o público em geral. Fechou, parceirinho? Agora, nação, passando informação aí sobre a questão do telão no Maracanã, né, vai ter, vai ter o, o Maracanã vai disponibilizar um telão pros torcedores assistirem a partida, né, lá no Maracanã. Maracanã, e eu fiquei sabendo aí, já tem data de abertura pra venda dos ingressos. Os ingressos estão em torno de 30 a 300 reais, tá? O ingresso de 30 real é o promocional, né, do setor norte, atrás do gol ali do Maracanã. Oeste inferior tá 50 reais e o Maracanã Mais tá 300 reais, que é, no caso, a área VIP do Maracanã, que tem um buffet ali na hora do intervalo, na chegada do estádio, tu come um salgadinho, tu bebe um suco, toma um refrigerante, toma água, aguenta tranquilamente. Então, 300 reais era VIP, 50 reais oeste inferior e 30 reais o setor norte promocional. É a venda do primeiro lote. As vendas irão abrir para o público em geral, sem seus sócios torcedores, no dia 12 de novembro, né, terça-feira, se eu não me engano, e a venda para os planos de sócios torcedores começa a abrir a partir do dia 9, no caso, hoje. Então, se você é mais paixão, já pode adquirir o seu ingresso, tá, nação? E aí, respectivamente, nos outros dias, irão abrir a venda de ingressos para os outros planos do sócio torcedor do Flamengo, né? Vamos torcer para a nação rubro-negra lotar o Maracanã e mandar energia expositiva lá pra Lima. Ah, comprei minha passagem ontem, tá? Boa notícia para a passagem, comprei minha passagem ontem, recomprei meu ingresso ontem, e o canal Mengão Melhor vai estar presente lá em Lima para trazer uma cobertura sensacional. Estou pensando até, gente, em comprar uma nova camisa do Flamengo e personalizar com o nome do Trauco, né? Que aí a galera fala, pô, caraca, o Trauco, tem que macetar, né? Tem que macetar. Eu pensei, nego, vai botar guerreiro. Pô, botar guerreiro é forçar demais, né? Eu zoo o cara aqui, brinco, botar guerreiro, não. Vou botar o Trauco. Botando o Trauco já fica bem tranquilo. O estádio Mané Garrincha também lá em Brasília vai transmitir essa partida também, entre Flamengo e River Plate. A FanFest no Rio de Janeiro vai ser no Maracanã. A FanFest lá no Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal, será no Mané Garrincha. A venda de ingressos já começou também, tá, nação? A arquibancada inferior, meia entrada, tá custando 40 reais. É VIP Hospital, que é o caso do Maracanã Mais, lá do Mané Garrincha. A área VIP do Mané Garrincha tá custando 80 reais. E a área VIP do VIP, que é melhor do que a VIP, tá custando 120 reais. Tem as questões dos camarotes também, que um custa 1.800, o outro 2.100, o outro 3.000 reais. Então, se você quiser ir no camarote, vai ter que gastar uma bela de uma fortuna aí, meu camarada. Então vai de ser tu mesmo. Porque eu, se eu fosse, eu ia de arquibancada mesmo. Porque eu gosto de torcer, meu irmão. Eu gosto de chegar no jogo... É, porque no camarote é pessoalzinho meio, sabe... Não é contra, mas fica aí quietinho, paradinho. Eu não gosto desse bagulho. Eu, quando eu tô vendo o jogo, eu... Eu me acho que eu sou louco, mas é assim que eu assisto o jogo. É, em São Paulo, cinemas de São Paulo irão transmitir também essa partida entre Flamengo e River Plate, tá? As redes de cinema, Kinoplex, UCI e Cinelópolis irão exibir a partida decisiva, né, da final da Copa Libertadores da América. Então, galera de São Paulo, pessoal rubro-milho de São Paulo, que quiser assistir o jogo fora de casa, vai poder ir no cinema nessas redes aí. Kinoplex, UCI e Cinelópolis. Valeu, rapaziada. Agora, comentando sobre um ator da Globo aí, dessa vez não é pra falar mal de ator da Globo, não, tá? Dessa vez é pra elogiar, né, o ator da Globo. O Bruno Gissoni, né, rubro-negro de paixão aí, segundo ele, ele vai de Kombi ao Peru. E eu peguei esse gancho aí do Bruno Gissoni, você rubro-negro que vai ao Peru e não vai de avião. Como é que você vai ao Peru? Conta aqui tua história nos comentários, que eu quero saber, que eu vou tentar repostar lá no meu Instagram. Quem não segue o Instagram, segue lá, mengão.melhor. Conta aí a tua história aí, que eu quero saber, que eu adoro essas histórias aí de loucuras feitas pelo Flamengo. A torcida do Acre também, fiquei sabendo, torcida do Acre, né? Pra quem não sabe, o Acre faz fronteira com o país Peru, que vai ser a final da Copa Libertadores da América. Mas eu andei pesquisando aí de Rio Branco até a Lima, capital do Peru, é uns 12 mil e não sei quantos quilômetros. Então é chão pra burro, porque eu fui pra Brasília, 1250, já achei muito, porra, de Rio Branco. Até a capital do Peru é dois mil e pouco, mas a galera do Acre aí tá se mobilizando, segundo eles. Eles vão invadir o Peru, tá? Então a galera rubro-negro, a criana, comenta aqui, se você vai nesse jogo entre Flamengo e River Plate. Deixa aqui o que eu quero saber dessa história também. Vamos invadir o Peru. Só vai dar rubro-negro lá no Peru, comentando sobre outra informação também. Ontem, o Adriano Imperador, o Felipe Luiz, o Rafinha, os jogadores do Flamengo, estiveram presentes lá no shopping da Barra da Tijuca. O Barra Shopping para o lançamento dessa camisa de treino, né? A camisa 2019 e 2020, né? Eles estiveram lá tirando fotos, dando alguns autógrafos. E o Adriano Imperador simplesmente quase foi pros braços da galera. Porque só podia entrar na loja para tirar foto, ganhar autógrafo, caso você adquirisse algum produto, a nova camisa. Caso você adquirisse a nova camisa, aí você ganhava uma senha e ficava na fila, né? Só que o Adriano foi lá e apareceu para todo mundo. Só não passou, porque se ele passa, vai lá na multidão, aí ele não volta mais, né? Porque a gente sabe como a torcida rubro-negra ama de paixão o Adriano. Principalmente pela pessoa humilde que ele é e por tudo que ele fez naquele Campeonato Brasileiro de 2009. Agora comentando aí sobre a questão do... Vamos entrar nesse mérito aí do jogador do Botafogo que provocou o Flamengo? Primeiramente vamos comentar do Jeromel. O Jeromel admitiu que vai torcer para o Flamengo. Sim, o zagueiro do Grêmio, mesmo depois do 5x0, ele vai, segundo ele, ele vai torcer para o Grêmio. Porque ele disse que não tem como torcer para a Argentina. E também o River Plate eliminou eles, né? Naquela arbitragem polêmica entre Grêmio e River Plate na Libertadores do ano passado. Teve o atacante Mauro Bozzelli do Corinthians também, que se revelou torcedor do Boca. E para ele, ele não quer de jeito nenhum o River Plate campeão da Libertadores da América. Então ele vai torcer para o Flamengo também, o argentino Mauro Bozzelli, porque ele torce para o Boca Juniors, então ele não quer de jeito nenhum. E aí teve o João Carle, que por sinal também é torcedor do Boca Juniors, arquival do River Plate, né? O repórter perguntou para ele, porque ele é argentino, então já perguntou para ele. E aí, João Carle, você vai torcer para qual time na final da Copa Libertadores da América? E ele foi a Jeromel. Bom, eu não posso torcer para o River Plate, porque senão meus amigos me matariam na Argentina, porque somos torcedores do Boca Juniors. E aí ele falou também, mas não quero que o Flamengo é o tal do ódio. Vocês estão me entendendo? Isso aí vai além da rivalidade. O cara botou em jogo a rivalidade que ele tem com o River Plate, porque ele é torcedor do Boca Juniors, e essa rivalidade, para mim, é a maior do mundo, né? Acho que é a maior do mundo, é uma das maiores, né? Para não desmerecer as outras. Boca Juniors e o River Plate, e ele botou em jogo essa rivalidade para dizer que não quer que o Flamengo ganhe nada. Então é aquele tal do ódio que eu falei para vocês. Vocês estão me entendendo? Então, eu não quero tanta torcida não, João Carle. Fica aí no Botafogo, que ano que vem tu vai jogar a Série B, meu camarada. Tu vai jogar a Série B. Fechou, parceirinho? Tamo junto. Ó, e hoje tem gambasada e pé pra pig, hein? Vocês vão torcer pra quem? Boa, então você paga gambasada, né? Não tem nada de mais. Então você paga gambasada mesmo, você é Cal Palmeiras, pra gente isolar mais ainda na liderança do Campeonato Brasileiro. Tamo junto. Saudações, rubro-negras. Tchau. Tchau.